Opa, tranquilo? Cara, pra você que não me conhece ainda, eu sou o Taru, atualmente um criador de conteúdo de CS, cara. Eu passo umas dicas pra vocês aí naquele jeitão, mas rapaziada, só avisar pra vocês um negócio aqui que é o seguinte, cara. Pra quem não sabe, eu joguei CSGO profissionalmente de 2018 até 2020. Joguei pelo time da Dreamhouse e tudo, com o GBB, Zung, Gus, Ramos, Begalvão90, o Alisson e tudo. Joguei com esses caras. E rapaziada, é o seguinte, cara, eu larguei o cenário profissional em 2020 pra poder criar conteúdo de CS, pois eu tinha conhecido o BRD Gamer, e daí ele me ajudou muito a criar conteúdo e me motivou muito. E me ajudou com muitas coisas, entendeu? Pra mostrar pra vocês, cara, que eu consegui ser profissional enxergando dessa maneira. Tapete. Tapete, tropa. Beleza. Beleza. Sim, cara, sim. Eu tenho um problema no olho que é o seguinte, cara, aqui ó, tá vendo? Estrabismo. E olha que legal desse problema. Eu estou olhando pra você agora com esse olho. Daí eu consigo trocar, cara. Eu consigo trocar agora, olhar com esse. Entendeu? E daí fica trocando. Só que muita gente pergunta, Taru, o que que isso causa em você? Não é só estética. Eu enxergo duplicado. Tudo que eu enxergo é duplicado, entendeu? Não importa onde, não existe óculos, nada que conserte. É só cirurgia. E o pessoal vai me perguntar sobre cirurgia. A cirurgia já está pra ser feita, já naquele jeitão. Eu tô deixando, eu dei uma atrasada não de propósito, porque eu quero deixar as coisas pra poder gravar ela. E tudo que eu tô gravando agora, mas na vida real, eu estou postando no canal de vlogs. Então aproveita, se inscreve lá no canal de vlogs pra ajudar a bater dois mil. Eu queria muito pedir sua ajuda também pra poder ajudar o canal de vlogs a bater a monetização lá, cara. Eu tô soltando os vídeos lá. Sortei até um vídeo pro Rio de Janeiro com meu pai e tudo. Então se você puder ir lá e assistir os vídeos, só assistir, cara, pra ajudar a bater com dois pés na porta, corre lá, o link vai estar na descrição. E os processos da minha cirurgia, quando eu tiver tudo pronto, quando eu tiver tudo feito, vai estar tudo gravado e postado lá no canal também. Então eu vou postar naquele jeitão. Vai ficar tudo gravado, fechou? Pode ficar despreocupado. Porque é o seguinte, rapaziada. Eu joguei profissionalmente o CS e tudo, e essa condição me atrapalha bastante, porque eu enxergo tudo duplicado. E daí, muitas vezes, quando eu tô focado na minha tela aqui, ó, moladão, tá ligado? Muitas vezes que eu tô fazendo uma jogada como essa, assim, por exemplo... Meu Deus do céu! Paraná. Mano, eu vou cair ali embaixo, que eu tô doido. Que? E esse é meu streamer? Cara, eu tô lá focadaço. Véi, eu sempre... Eu tenho que ficar toda hora tocando o olho, ó. Ó, 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 tocando. Olhando pra mira e pro radar ao mesmo tempo. E olha que legal, é mesmo tendo essa dificuldade, de não conseguir ter foco. O meu foco, ele é muito ruim. Só que deixa eu avisar pra vocês. Muita gente vai perguntar. Cara, eu tenho estrabismo, mas a minha visão não é duplicada. O meu olho, antigamente, ele era muito mais torto. Entendeu? Olha aqui, ó, tô olhando pra câmera, eu consigo trocar. Ele era mais torto, entendeu? Antigamente. Daí eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 8 anos, que consertou um pouco do meu olho e gerou visão dupla. Entendeu? Minha visão é toda duplicada e eu consigo trocar. E olha que legal, quando eu tô olhando com esse olho, a visão tá aqui. Entendeu? Quando eu tô olhando com esse olho, a visão dupla tá aqui. Entendeu? É o duplicado em tudo. O tempo todo, minha visão não é embaçada, minha visão não é ruim, não é nada. Só é duplicada. Pois como cada olho gera imagens diferentes, então o cérebro não consegue juntar. Daí ele trabalha bastante. Isso me causa dor de cabeça, eu tenho um problema de foco. Eu falei, tem muitos problemas. E ainda assim, cara, eu consegui jogar profissionalmente. Isso que é da hora, né? Eu joguei profissionalmente, joguei a Liga Pro da Gamer's Club e tudo. E, cara, eu consegui chegar num nível muito alto. E eu não fui pra frente, porque, igual eu falei, vamos continuar a história agora. Conheci o BRD Gamer. Muita gente não sabe. Conheci o BRD. E o BRD me inspirou em criar conteúdo, me ajudou pra caramba e tudo. Muita gente pergunta o que aconteceu comigo e com ele. Já postei no canal de vlogs lá também o que ele postou. Eu acho que hoje já tá tudo tranquilo as coisas, que ele também me ajudou a ter os patrocínios da Nesh e tudo. Tá me ajudando ainda. Camarada, gente, eu vou pra caramba. E conheci ele, cara. Na época, já tava desanimado de jogar profissionalmente e tudo. Pois, o que que pega? No Brasil, não era tão valorizado igual é hoje. E eu já tava velho, entendeu? Pô, eu tinha o quê? 22 anos, 22 anos. O pai enchendo o saco. Pô, pai, pai, irmão, tudo enchendo o saco. Aí eu fui, acabei indo pra esse caminho do conteúdo. O cara facilitou a minha vida pra caramba. Me ajudou a me divulgar e tudo. Facilitou muito a minha vida. Conseguimos crescer com dois pés na porta naquele jeitão. E com isso, cara, nossa, foi alavancando, foi fazendo. Fiz umas cagadas no meio do caminho, como eu já falei. Mas, graças a Deus, eu aprendi com meus erros. Graças a Deus mesmo. E olha que legal. Mesmo sendo vesgo, não me impediu de ficar muito bom no jogo. Óbvio que me atrapalha pra caramba. Pra caramba. Deve ser frustrante pra uma pessoa chegar na minha live e me dizer Nossa, tá pinando, tá isso e aquilo. E nem imaginar como é que eu enxergo, tá ligado? Enquanto jogo. Deve ser bolado. Já fiz muitas gameplays com times grandes, como a MBR. Já joguei contra o Falenzão, já. Entendeu? O Nitreno. Não foi nada a sério. Já joguei contra muitos jogadores profissionais do cenário. Contra o Boltz, o FNX, o IEL, o VSM, o Tibúcio, o CSR, FKS, o AXZera. Já joguei contra muitos caras. Alguns eu amassei, outros não. Já fiz o FNX chorar pra caramba. Quem tá ligado naquela época lá, tá ligado, né? E daí, mano, com isso foi muito da hora, mano. E é muito louco que um cara com essa condição consegue fazer tudo isso, tá ligado? Hoje eu não tenho aquela vontade que eu tenho de antes. Não vou negar, não. Já foi a época que eu ia falar Nossa, mano, eu tô com dois pés na porta. Hoje, mano, é só criação de conteúdo. Eu não me importo mais se eu sou muito bom ou não. Vocês sabem que o valorante tá acabando com a minha gameplay. Mas beleza. Isso me gerou muitos problemas na vida e tal. Hoje eu não enxergo mais como problema. Eu não vou negar, não, rapaziada. Eu só vou fazer a minha cirurgia por conta da visão dupla, entendeu? Nem por conta da visão do olho torto mesmo. Porque hoje em dia eu tô começando a cagar e andar se meu olho é torto ou não. Eu até brinco muito com isso porque eu aprendi a zoar ao invés de chorar em relação ao meu olho, entendeu? Então eu tento zoar muito porque é da hora. Eu gosto de tudo. E isso não impede eu fazer jogadas absurdas como essas. Queimou, queimou, Zee. Tem um Felps, tem um Felpão. Cheguei Felps. Passou ele, cuidado do... Moscou. Ai, tem um cara subindo aqui, Zé. Olha aqui, vacilou. Eu vou dar, eu vou dar, pode. Deu, deu, deu. Tem gostoso! Ele deu, ele deu pra caralho. A jogada tá bonita sim. Mas agora coloca ela da forma que eu enxergo. Olha o tarufo. Agora pegou um. Queimou, queimou, Zee. Fazer, fazer. Como vai ganhar o pé, ó. Pode voltar por cima. Tem um Felps, tem um Felpão. Cheguei Felps. Passou ele, cuidado do... Moscou. Ai, tem um cara subindo aqui, Zé. Ai, que vacilou. Um morto ainda, tá? Eu vou dar, eu vou dar, pode. Eita. Claro. Dei. Deu, deu. Dei gostoso! Agora, filho, o bicho pega. Daqui é naipão. Aí você deve se perguntar aí, mano. Caraca, mano. Como é que o cara consegue fazer tudo isso jogando assim, cara? E não é só no jogo não. Só na rua também. Qualquer lugar que eu tô, eu só enxergo assim, tá ligado? Eu não vou negar não que a primeira vez quando eu saí do hospital e eu comecei a enxergar tudo dobrado, foi difícil no início. Porque eu ficava assim, que isso é essa, caralho? Ficava loucaço de catupiry, meu filho. Mas o negócio desenvolveu bem tudo. Eu consegui acostumar. Mas mesmo assim, não é acostumar, né? É adaptar. Mas o negócio chegou com dois parapó. Deu pra chegar, mano. Deu pra chegar. Mas é isso, cara. Eu vou deixar pra vocês aí jogadinhas, cara, contra pessoas influentes, profissionais e tudo. Por exemplo, a Kami, o FKS, o Axeira, o Wave. Até o Wavezada, rapaziada. Eu tô feliz por ter ganhado do Wave. Cara, é muito legal ter jogado contra o Wave e tudo. Foi legal e tudo. O Wavezada é brabo pra caramba. Mas é isso. Olha aí como é que são as coisas na minha visão. Que isso, Xime. É 15x15, c****. Eu vejo? Palácio. 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 Tem aqui. Mais um Tetris. Tem um rato. Tem aí. Boa. Cuidado, Liga. Tetris, Liga, Liga. Vai atrás dele. Aí eu pirei nessa movimentação. Olha. Queceu. O monstro aqueceu. Fecha, 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 fecha. Peguei outro Liga. Boa. Tem dois a cá, tem dois a cá. Meu Deus, Juan, tá me travando. Mas você tá me travando, filha. Forçou? O Taru tá acabando com nós. É, então. Ô, tá. Caverna rápido, Joga. Foi caverna 1. O Taru jogava CS. Não sei se ele joga Valorant. Passou bar com areia. Tá p***. Areia de alp aí, mano. O cara tá jogando areia de alp. Se a mal o Taru, ele tá aí. Peguei um meio, peguei um meio. Vai aparecer. Ah, não. Tô louco, tô louco, tô louco. Pega a base aqui, senhores. Cuidado com base, Joga. Puxa nova. O que é você aí? Tá, Gabi. Preparado. É, mague teste. É, mague. É, mague. Deita, pegar mais um. Não, dois a domínio, tá caído. Muito cego, mano. Muito cego, não. Areia. Parado, parado, mano. Cegou, mano. Areia. Parado, parado, mano. Rato, rato. Não, acho que tá no Moscou. Banco, guys. Banco. HSTP. Peguei Moscou. Tô aqui na caverna, véi. Olha isso, mano. Dois ratos, véi. Dois ratos e um cadeira. Dois ratos e um cadeira. Saga. Mano, acho que pode jogar o XAB, não. Ih, esse é 4, Beto. Jogo morreu. Nossa. Eu acho que... Peguei B, peguei B. Jota em cadeira. Bombinha aqui, ó. Abriu a janela. Joga em cadeira, né? Fora isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, rapaziada. Conto muito com a de vocês e não se esquece de correr lá no canal de vlogs e se inscrever lá também, rapaziada, pra ajudar a bater 2 mil inscritos e bater a meta da monetização. Cara, assistam os vídeos lá naquele jeitão. Vai estar na descrição do vídeo aí, mano. Chega somando naquele jeito, rapaziada. E manda esse vídeo pro seu amigo. Fala aí, ó. Pô, mano, esse cara é vesgo e foi profissional. E eu sei tá pinando no prata, meu filho. Daqui é naipo.